Oi, eu sei que não quer me ligar porque não quer me deixar preocupada. Mas se não me ligar, eu vou ficar preocupada. Então, me liga. Eu só quero saber sobre os exames. Te amo. Comparei as fichas de Gardin e Denning. Eles têm uma coisa em comum. O quê? Desculpa. Eu tenho o endereço da casa. Vamos? DENNING EGARD Quando fomos, era que o homem que estávamos procurando não era Nathaniel Wolff. Erramos. Reddington estava certo. Que provas você tem? O que encontramos no apartamento, basicamente, é uma carta de amor de Wolff para seu pai. O pai de Wolff era um mecânico que trabalhou a vida toda numa empresa de aviação. Quando Wolff tinha seis anos, um especulador comprou a linha aérea e vendeu por partes. O pai de Wolff era do sindicato, tentou manter a empresa aberta. Não conseguiu. Começou a beber, a mulher foi embora com as crianças e seis meses depois ele se matou. Ok? Isso não é prova também. Não, mas as digitais de Wolff estão em todo o apartamento. Duas pessoas diferentes com a mesma impressão digital? Ele não pode mudar a impressão digital. Ele mudou o rosto. Malásia é o futuro, Mary. Um novo mundo está te esperando lá. Estão começando uma linha de produção. Eu não vou me mudar para Malásia. Eu entendo mais suas habilidades no mercado como Kuala Lumpur. Eu acho tão tranquilizador. Os astros do cinema, os cantores pop, eles são realmente como o resto de nós. Senhor Reddington, eu já falei, eu não estou interessada em nada fora do condado de Fairfax. Caleb está na escola, ele tem nove anos. Sou tesoureira da Associação de Pais e Mestres, não posso ir embora. Mary, querida, você teria sucesso na Malásia e Caleb iria adorar. Aqueles macaquinhos ladrões perto das cavernas Batu são tão malandros. Molly, o que está fazendo aqui? Chegou um pouco cedo. Não estamos prontos ainda. Uma de nossas mensageiras mais confiáveis, com licença. Tem uma dona de casa suburbana imprimindo dinheiro falso na sua garagem. Mary é uma artista. Ela tem um tremendo talento. Eu liguei para o seu pessoal a manhã toda. Lully não atendeu. Lully não atendeu porque estamos ocupados. Então, devia ter tirado esse chip do seu pescoço. Você está aqui agora, então, no que está pensando? Fomos até o endereço que os dois suspeitos deram e encontramos algumas digitais. Elas pertencem a Nathaniel Wolf. Nunca me canso de estar correto. Alguém mudou o rosto dele. Eu soube que seu pai não está bem. Como é que é? O câncer voltou, né? Meu pai está ótimo, só... Quem contou isso para você? Você deveria estar lá, ao lado dele. Eu não vou cair nessa. Não vou entrar no seu jogo, nem tentar adivinhar o que sabe ou como sabe. Doutor Maltz. O quê? Abraham Maltz. O melhor cirurgião para esse tipo de negócio. Maltz. South Beach, Miami, Florida. Antes de entrarmos, vou ser bem claro. Eu tenho que fazer uma viagem de negócios hoje mais tarde, então temos que ser rápidos. Você precisa trabalhar comigo. O doutor Maltz não está na lista negra. Ele é um recurso que eu tenho que proteger. Você quer que eu proteja um cirurgião plástico que pode estar ligado a uma organização terrorista? Quero. Abraham. Raymond. O que te traz aqui? Eu não sei como consegue. Eu fiz isso uma vez, não aguentei a cosquinha. Como vai? Temos que conversar, em particular. Tá, claro. Nos dê um minuto, por favor. Ray, olha só você. Você está ótimo. Elasticidade incrível. Está tomando sucos? Muita beterraba, um pouco de aipa, cenoura, muito gengibre. A couve me deixa enjoada. E o que uma bela mulher como você está fazendo com esse abutre? Pode ter certeza de que a escolha não foi minha. Então, Nathaniel Wolfe, você fez um novo rosto para ele. Tenho que achá-lo. Você sabe que eu te ajudaria se pudesse. Eu sei e agradeço por isso, Abraham. Geralmente eu não insistiria, mas essa é uma questão pessoal de muita urgência. Você conhece meu negócio, sabe as regras, tudo é confidencial. Mas com certeza essa conversa nunca deve sair desse consultório. Eu acabei de fazer uma cirurgia de seis horas e você chegou. Quer dizer, eu não te conheço e não sei por que você acha que pode vir aqui e fazer perguntas sobre meus clientes. Red, me ajuda. Eu sou a agente especial Elizabeth Keen. Eu sou do FBI. O senhor Reddington está trabalhando conosco, nos ajudando a capturar alvos de grande valor. E Nathaniel Wolfe é um deles. Preciso encontrar o Wolfe e sei que pode nos ajudar. Espera um pouco. Você é informante agora? Como ousa vir aqui? Você me ouviu? Eu disse que quero um novo nome dele. Se não me disseram, o FBI de Miami vai fechar sua clínica antes que diga abdômen sarado. Bradley Holland. Tá bom, esse é o nome que ele está usando agora. Bradley Holland. Ei, Bran. Eu indico clientes importantes pra você. Pessoas que são vitais pros meus negócios. Pessoas cujo sustento depende da sua confidencialidade. E você entrega tudo como um cachorro querendo que coça em sua barriga? Você disse que ele era confiável. Uma mulher diz que é agente do FBI, faz algumas ameaças atrapalhadas e você entrega um dos seus clientes? Isso é muito sujo. Deus me livre esse terrível incidente de chegar aos ouvidos de Nathaniel Wolfe. Brad, eu não sei o que está acontecendo. Que outro segredo já entregou? Nenhum. Quem sabe sobre os trabalhos que eu fiz? Ninguém, é sério. Você me conhece. Eu trouxe a Cristina pra você especificamente por causa da sua descrição e competência. Eu garantia a ela que você era de confiança. Eu sinto muito, eu estava errado. Que vergonha, Abraham. Eu conheço outro médico. Não, Randy, nós podemos dar um jeito nisso. Você me conhece. Eu nunca diria o nome de nenhum dos meus clientes. Acreditamos que o Wolfe agora está usando o nome Bradley Holland, um piloto da Inova Air. Eu acreditaria em operador de cargas, mas piloto? Ele ia precisar de licenças, documentação, antecedentes. O anonimato é essencial para a estrutura de comando descentralizada desse grupo. Wolfe renegou a própria identidade por essa causa. Wall Street destruiu a companhia aérea para a qual o pai dele devotou a vida. Então, Wolfe agora está usando as linhas aéreas em seu plano para destruir Wall Street. Bradley Holland, acaba de chegar ao aeroporto Regan. Ligue para a administração. Diga para encontrarem o ponto de entrada nos vídeos de vigilância. Ele vai derrubar outro avião. Sala VIP, aeroporto nacional Regan. Sophie. Oi. Se estiver tudo bem, eu queria uma carona até Denver. É claro. Vou ver se há disponibilidade. Eu agradeço. Sou Bradley. Eu agradeço.